Fala galera que acompanha o meu Timão, Corinthians treinou na tarde dessa terça-feira aqui no CT Joaquim Grava e já finalizou a sua preparação para a partida contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Balbuena e o volante Camacho atenderam jornalistas e falaram sobre a importância de garantir os três pontos fora de casa. Urgente para nós a vitória, a gente sabe que na tabela ainda a gente está no G4, mas a gente ainda, se a gente tem a chance para brigar pelo título, a gente vai em frente. A gente sabe que a gente tem capacidade para isso. Nos últimos jogos a gente tem demonstrado um bom funcionamento, só que erros que estão custando nos carros. Então a gente tem que minimizar isso para poder estar mais perto da vitória e a gente sabe que a pressão no Corinthians é normal. Mesmo com o trabalho fechado pelo técnico Cristóvão Borges, foi possível ainda no aquecimento ver um esboço da equipe que deve começar atuando. A única mudança na equipe em relação ao time que começou atuando no clássico contra o Santos é a entrada do volante Christian na vaga de Giovani Augusto. Já que o meia foi diagnosticado com o edema na panturrilha e está fora da partida. O Cristóvão é um volante mais de contenção, então jogando com ele eu saio mais, eu tenho mais liberdade para jogar. Mas eu acho que ali tanto faz, todo mundo que entrar ali está bem preparado e o time todo tem que marcar. Como o Balbuena falou, começa lá do Marloni, do Luca, pegando os laterais e acaba lá na zaga. Então quando o time todo está correndo, está se dedicando, o nosso time sempre vai bem na defesa e faz bons jogos. O Timão viaja ainda hoje para o sul, onde enfrenta o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro.